Muita gente tá querendo montar um NFT, postar, só que sempre tem aquela taxa, sabe? Ser cobrada pelas... Pelas empresas, né? Os sites que montam NFT E... Tem muitos vídeos no Facebook, Youtube, né? E redes sociais aí Ensinando a montar o seu NFT Gratuito pelo site da Mentable, né? Então, só que... Muita gente ensina a montar mais com o uso do computador, né? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Você conseguir montar um NFT Usando o mesmo site da Mentable E... Só que... Apenas com o uso do celular Então, fique aí Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Vambora pro vídeo Então, muita gente Estão ensinando aí A criar NFT Usando o site da Mentable, né? Mas... Hoje... Eu tô ensinando... Vou ensinar vocês A criar o mesmo... O mesmo NFT Usando o site da Mentable, né? Mas... Totalmente pelo celular Que muita gente Tá tentando entrar É... Criar, no caso, né? O... O... O NFT Pelo a Mentable Pelo celular Só que estão vendo Como você faz pelo computador Então, vou explicar pra vocês Como você faz Pelo celular Tá? Então, pega a dica aí Então, o primeiro passo Vocês vão entrar na Play Store Eu já deixei minha Play Store aberta aqui Vamos lá Você vai baixar essa carteira aqui Meta Mestre Ok? Essa carteira aqui É a que eu uso, né? Pra... Tá entrando na... Pra nós baixar No caso É criar nosso NFT É... Então, vamos lá Então, vocês vão clicar lá Em abrir A minha já tá baixada Como vocês podem ver aqui Abrir É muito simples Muita gente Tenta entrar pelo Google Lá pra criar NFT Pelo celular Não vai conseguir Ficar travando Chega lá no site Lamenta Vou ficar travando Né? Então É muito simples Ó Já abriu minha carteira Tá? Então, vamos aqui Vocês vão clicar aqui, ó Três pontinhos lá em cima Vocês vão em navegador Ó Já deixei meu site Lamenta Tá bom? Aberto É o mesmo Como se fosse um Google Mesmo, né? Só que É... Através direto Dentro da carteira Então, vocês vão entrar Lamenta Bom Ó lá Já apareceu Minha carteira já tá logada, né? Como eu já entrei pela carteira Já aparece o logo Da carteira Já a minha Né? Ó lá Eu já tenho quatro itens Criado Vou tá mostrando pra vocês Ó lá Já estão a venda Lá em... Né? Pela carteira da MetaMask Então, pra vocês Poderem Criar um NFT É simples Vocês vão abrir sua carteira Vão fazer o login, né? Que seria aqui No caso Vai pedir seu login Né? Você vai fazer o login Cadastrou tudo certinho Abriu Você vai clicar Na sua imagem, né? Que é a carteira Tá? Abriu O teu Perfil Você vem aqui Create Create And Itens Ok? Ó lá Aqui já apareceu Então, vamos lá Você quer em etéreo Ou Né? Interimate, né? Se você colocar aqui Ó, tradicional Esse tradicional Aqui, gente Ele é o seguinte Ele É pago, tá? Então, você vai colocar Que é o 100 gases Tá? Aqui, ó Gales Esse gas Ele Não é pago Ou seja Vai ser pago também Só que ele vai ser cobrado Depois que for vendido O teu NFT, né? Ele vai tirar A parte deles Eles tiram, né? O que eles vão pedir a mais Então, você vem aqui Proceto Mint Ok? Já abriu aqui Já é só Para você fazer Por exemplo, né? Se você É Sua NFT é uma arte Você vai clicar em arte Se for sobre música Clica em música Se for vídeo É um vídeo Se for um colecionável Você clica em colecionáveis Se for sobre esporte Você clica em esporte Se for utilidades Você coloca em utility Ok? Então, ó Vamos lá Vou criar qualquer coisa Aqui Então, que eu não tenho Nada em vista Vamos por nome Como vai ser Vou colocar aqui Corujinha Corujinha E o que ele vai ser? Vai ser Ah Vou colocar um Colocar colecionável Categoria Sobre o tema No caso Que eu estou postando Vai ser Vou colocar um Urso de pelúcia Um urso De Pelúcia De Coruja Roxa Urso de pelúcia Espera aí Vamos editar aqui Ah, esses anuncinhos aqui Vocês cliquem em cima E puxam para baixo Que ele já É recortado Urso de pelúcia De coruja Roxa Tá Já Vamos editar aqui Que eu escrevi errado Ok Já arrumei Urso de pelúcia Coruja roxa Ok Então É A imagem No caso Vamos Como eu não tenho Vou tirar a foto Do ursinho Da minha Enteada Aqui É Filmadora No caso Não é filmadora É captura de imagem Captura de imagem Desta vez Sempre No caso Vamos lá Só um segundo Aqui Aqui está Minha Coruja roxa Vou ativar Meu flash Não gostei Flash Desativar Ok Essa ficou boa Então Vem aqui Clico em Ok Está sendo carregado Só aguardar Ok Como vocês já podem ver A minha corujinha Já está do lado É Aqui você não assinalei nada Tá Aqui Se você quiser Colocar mais fotos Você pode Tá É Mostrando a físico O projeto Ou o que Se ele for físico Você pode estar postando Também A intacta Private File Né É Então Você desce Descrição Você vai clicar Você vai escrever Sobre o seu produto Né O meu seria É Ursinho De pelúcia Da Minha Coruja Puxa De Minha 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 Então Aqui vocês vão clicar Em transfer E transfer Com Corporate Né Que é a transferência De direitos Do seu NFT Para a pessoa Que vai comprar Né Então você clica Aqui Você quer preço fixo Ou quer um tipo Um leilão Né Eu prefiro preço fixo Então eu coloco preço fixo Que valor Ah vou colocar lá Dez dólares Né Ah tá Deixa eu explicar Aqui para você Aqui vocês vão mudar Se vocês querem receber em dólares Ou em ethereos Né Eu prefiro em dólares Né Que quando cair na minha carteira Metamask Que vai ser convertido em ethereos Que futuramente eu posso converter Em dólares Né Então vamos lá Eu vou colocar um preço baratinho Que dez dólares Ok Dez dólares Ok Vamos lá Você clica em liste item Tá pedindo categoria Ah subscreve Categoria Ah tá Esquecida Subscrever categoria Coloca arte Pronto List item Ok Procede Procede Aqui tá falando Nesse anúncio aqui Tá falando Que vai ser cobrado O valor Em cima Do meu NFT Quando ele for vendido Vai ser retirado Para a carteira Também Tá bom Né Ok Procedo Ok Aqui a confirmação Proceder Só aguardar Ok Tá lá Aqui tá Né Criado O meu NFT Assinar Que é minha autorização A minha assinatura Parabéns Você criou Um NFT Congrelations A corujinha roxa Listado Com sucesso Ok Se vocês quiserem Criar mais item Crie Envio Your item Pronto Aqui vocês podem Tá Fazendo seu NFT No computador No seu próprio celular Baixando o aplicativo Fazendo seu NFT Salvo na galeria E posta direto Pela meio Então vou aqui Então galerinha Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no meu canal E Até a próxima Se Deus quiser Falou Até E E E E Obrigado.